Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, gente E o vídeo de hoje vai ser uma explicação de tudo, sabe gente? O porquê eu fiquei sumida, o porquê que eu gravei dois vídeos da viagem e depois não gravei mais Mas assim, um bate-papo bem rapidão, resumido, tá, pro vídeo não ficar cumprido E também vou vir dizer a vocês, né, eu ia falar vou dizer, mas eu vim dizer a vocês Que vou voltar com o canal novamente, tá? Só que não vou ficar postando vídeo todos os dias, gente, tá? Todos os dias, que nem eu tava postando aí antes Até porque vocês estavam falando que meus vídeos tá ficando muito idiotivo, tá? Gravando as mesmas coisas todo dia E, gente, sabe, é meio chato você escutar isso, sabe? Porque você traz vídeo assim com muito amor e carinho Aí as pessoas ficam falando assim Nossa, Paula, seus vídeos tá chato Nossa, Paula, seus vídeos tá envelado Aí, tipo assim, eu me sinto um pouco triste, sabe, gente? Porque eu gravo com muito amor e carinho Gravo na correria Cansada Porque, gente, o meu dia tá sendo muito, muito corrido Vocês não têm ideia Mas, enfim, gente, tava explicando tudo aí pra vocês Em primeiro lugar, gente Eu viajei, né, com os meus pais Porque eu até gravei o vídeo aí da viagem Gravei dois vídeos e depois não gravei mais Vim embora e não gravei mais E não expliquei nada pra vocês Então, gente, lembra que eu falei pra vocês Que eles tinham até escolhido o carro Tava tudo, tudo certo Aí eles iam pegar o carro no outro dia Porém, gente, deu uma palha Deu uma falha Não sei como diz Aconteceu uma coisa lá, gente Porque eles iam meio que financiar o carro Eles iam dar uma entrada Porque o carro tava saindo por quase 40 mil reais Eles iam dar 20 mil de entrada E iam parcelar o resto Aí, gente, fez assim Eles deus 20 mil reais de entrada deles E aí, gente, mandou pro banco Aí na hora que mandou pro banco Mandou a placa do carro e tudo mais E fez meio que uma perícia Eu não sei se é assim que fala Mas eu acho que vocês vão entender O que eu tô querendo dizer Fez meio que uma perícia, gente Mandou lá a placa pro Detran Pra fazer tipo uma historinha Não sei se é bem assim que fala E aí, gente, fez tipo um check-up lá no carro e tudo mais E descobriu que o carro que eles tinham escolhido Era reformado Já tinha sido capotado E tava todo reformado Por isso que tava bonitão e tudo mais E dizem que quando o carro já foi capotado E foi reformado Ele meio que perde o valor E pra ele estava saindo muito caro, gente 40 mil, praticamente 39 mil e pouco Era quase 40 mil, sabe? Aí, gente Descobriu que o carro era reformado E aí, como minha mãe tinha ido Meio que na correria Porque ela tinha ido Só que ela tinha ido Planejando ficar só no máximo dois dias E isso já era no segundo dia, né? Que foi falar isso pra ela, né? Sobre o carro Que ele já tinha sido capotado E reformado E nisso ela ficou muito contrariada Porque ela tinha gostado daquele carro E nisso ele já tinha meio que perdido o valor, gente Porque aí ele ia comprar por 40 mil E se algum dia ela fosse vender Ela não ia achar nada, nada, nada Nisso ele ia fazer Era perder o dinheiro dela Porque sem contar que ela tinha dado a entrada Ele ia ficar bem uns quatro anos Ainda pagando ele por mês, sabe? Porque o resto ela ia financiar Aí, gente Nisso a minha mãe deu os 20 mil de entrada dela Aí ela desistiu de todo o processo, sabe? Ela desistiu de tudo Ela não queria mais financiar nem o carro E ela queria os 20 mil dela de volta Nisso, como eles tinham feito um termo Dizendo que queria comprar o carro Queria financiar e foi assinar no cartório Ela também fez um cancelando E assinando o cartório também Cancelando tudo Para ela ter os 20 mil dela de volta Aí, gente Nisso a gente veio embora Eu vim embora primeiro que eles Eu vim num ônibus de uma hora da tarde Eles vim num ônibus de cinco horas Ou foi seis horas da tarde Aí eu cheguei primeiro com o Henrique Ele chegou já de madrugada, né? Enfim Porque não tinha três vagas no mesmo ônibus No mesmo horário, sabe? Ela tinha um de uma hora E duas vagas no de cinco e pouco da tarde Aí eles vêm depois, gente Aí nisso, sabe? Já tem bem uma semana Duas semanas mais ou menos Já tem umas duas semanas que isso aconteceu E, gente Até hoje Os meus pais nunca conseguiam os 20 mil deles de volta Nunca conseguiu, gente Tanto que eles voltaram lá pra Barra Pra cidade que a gente foi Pra ver se conseguia resolver alguma coisa lá Porque 20 mil Tipo assim, é muito dinheiro Sabe? Porque eles tinham pra dar entrada no carro E eles voltaram lá, gente Porque duas semanas Até hoje Não devolveram o dinheiro pra eles, né? E eles estão preocupados Estão resolvendo Por isso que eles voltaram lá, né? Porque eles estavam resolvendo aquilo E ligando e tudo mais E não estavam resolvendo Não estavam dando certo Então eles pegaram e voltaram pra Barra Pra tentar resolver por lá E eu não sei o que vai dar Enfim, foi isso, gente Por isso que eu não gravei vídeos de carro Não fiz o tour pelo carro Não é por causa disso, gente Eles não conseguiram pegar o carro A minha mãe disse que daqui a um tempo Ela vai ver se ela consegue comprar um carro Mas ela vai com o tempo Vai escolher com o tempo Vai pesquisar com o tempo E agora ela vai em Goiânia, eu acho Alguma coisa assim do tipo Vai comprar outro carro Enfim, gente Outra coisa também Que eu tinha falado pra vocês No primeiro vídeo da Viás Que eu ia explicar O porquê eu tava indo com os meus pais E, gente Eu tava indo com os meus pais Porque eu fui demitida Do meu outro emprego O que eu trabalhava pra vocês O que eu mostrava pra vocês Trabalhando lá, né? O limpar na pastilheira E expandendo as pastilheiras E tudo mais Então eu não tô mais naquele serviço A dona de lá me dispensou Tipo assim, ela me dispensou do nada Eu não sei o porquê Ela disse que era porque Não tava tendo condições de me pagar Mas eu não sei se isso é verdade Enfim, ela me dispensou Fiquei uma semana mais ou menos parada Por isso que eu fui lá Pra barra com os meus pais E nisso, gente Graças a Deus Eu consegui arrumar outro emprego Esse outro emprego que eu arrumei É um pouco mais puxado Ele é bem mais cansativo pra mim Porque é num restaurante, gente Sabe? Um restaurante aí Eu atendo as pessoas Eu faço salada E lá é uma correria só Então eu me canso bem mais E lá eu vou na parte da manhã Eu vou sete horas da manhã Que nem agora Eu já tô em um programa Tipo serviço Eu tenho que estar lá Sete horas da manhã E eu saio de lá Umas quatro horas Sabe? Quatro e poucos Porém, na hora que acaba Tudo, 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 tudo Sabe, gente? Então Lá eu recebo por dia Diário E graças a Deus Eu consegui arrumar outro emprego Gente, porque Eu tô devendo esse meu iPhone Todinho E eu não podia ficar parada, né, gente? Porque eu me confiei No serviço que eu tava trabalhando Eu me confiei Que eu ia ficar até um tempo bom lá Que aí Daria certo De eu pagar meu iPhone todo Aí não deu certo Graças a Deus Eu consegui arrumar outro emprego E é isso, gente, tá? Se vocês quiserem que eu grave vídeo lá É só falar aqui embaixo Que minha padrão Ela já me disse Que se eu quiser gravar vídeo lá Ela deixa de boa, tá, gente? Então é só vocês falarem aqui Se vocês querem que eu grave vídeo No meu novo emprego E, gente O porquê que eu fiquei Sumida aqui do canal Vou falar a verdade pra vocês Eu tava com preguiça Com muita preguiça de gravar Muitos de vocês Tavam me mandando mensagem No direct Perguntando Eu expliquei lá pra vocês A gente tava com preguiça Sim De gravar Mas agora eu vou voltar Inclusive A gente vai ver muitas coisas boas Por aí Porque pra quem não sabe Que eu já fiz 19 anos Inclusive eu postei Fotinhas Do meu 19 ano Lá no meu Instagram Então se você não me segue Arroba Cristina Oficial, tá? Não teve festa Comemoração nada Só completei os 19 anos mesmo E, gente Falta um mês e pouquinho Para o aniversário do Henrique Porque pra quem não sabe O aniversário do Henrique É dia 28 de dezembro E, gente Eu disse pra vocês Que eu ia fazer uma festinha Bem simplesinha Alguma coisa assim Só pra gente ir de casa E, gente Eu já vou começar A trazer os preparativos Pra vocês Porque eu já comprei Algumas coisinhas E quero mostrar aqui Tudo pro canal, tá? Então vai vir Muitos conteúdos legais Tô pensando em algumas coisas Diferentes Pra trazer aqui Para o canal, né? Pra vocês não me reclamarem Que meus vídeos Estão joitinhos, tá? E eu acho que eu queria falar Era isso, gente E outra coisa Agora eu estou loura, gente Dei uma arrumadinha No meu cabelo, né? Não gravei aqui pro canal Por causa da preguiça Inclusive, gente Também tinha feito Minha sobrancelha E meus cílios Quem me segue lá no Instagram Viu de primeira mão Só que os cílios Eu arranquei tudo em casa Porque o volume que eu coloquei Eu achei muito alto Tipo assim Na hora que eu abri o olho Pegava aqui assim Então Algum dia eu vou pôr de novo Só que menor, sabe? Fiz as sobrancelhas de reino Só que inclusive Tá clareando Deu a iluminada no cabelo Fiz um olho iluminado Deu uma amizada Enfim, gente Tá? A Vila Cristina mudou E, gente Vou voltar com o canal, tá? Não vou prometer vídeo Todos os dias Mas vou estar trazendo Sempre vídeozinho Que é pra vocês Uns três vídeos na semana Eu prometo, tá? Eu prometo, tá? Mas é isso, gente Me ajude muito compartilhando Se inscrevendo Se não for inscrito Comentando aqui embaixo Me seguindo lá no Instagram Que é Arroba Palavirina Oficial Por favorzinho, tá? E é isso Um super, um super beijão E até o próximo vídeo, tá? A gente vem aqui Dar uma explicação De tudo, tá? Espero muito Vocês tenham entendido, tá? Ah, muita gente Vai falar assim Ai, Paula Porque você falou O valor que eles Deu de entrada E tudo mais Gente Esse canal aqui É como se fosse Um dia da minha vida E, tipo assim Comigo não tem rolê Gente Se vocês me perguntarem Por exemplo Quanto eu ganho do YouTube Eu vou falar pra vocês Num momento Eu não tô ganhando nada Mas se algum dia eu ganhasse muito Eu ia falar pra vocês Até porque eu recebi Eu ia receber graças a vocês, né? Tem muitos canais Assim, né? Eu julgando Tem muitos canais Eu fico meio que fazendo um pontinho Não falo Outro que recebe Sabe? Tudo mais Pra mim isso é uma besteira Isso é uma besteira Mas, gente Aqui eu falo tudo Vocês podem me perguntar Que é realizão, tá? Vocês não precisam ter medo de nada Vocês têm uma intimidade Só comigo, tá bom? Então é isso Agora sim Um super beijão E até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau